Olha o pijado, olha o pijado do vaqueiro Vai, 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 vai Vou escolhido pra você Olha o pijado, olha o pijado Olha o pijado do vaqueiro A vaquejada começou e o paredão tocando As filhinhas, 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 eu não quero tu me conquistar O celular não sai da pão e o copo não é gostoso E o vaquejada, a baleca, esse ali que vai pegar O regalinho não entorta, a gente chama Na canha, o churraba não entorta, a biminha não ganhou Ô, novinha, só sozinho, sai logo do espreito Tá aqui no meu cavalo e vamo ali fazer Muita logo vai, muita logo vai Vou vai, quando rebolando no galopinho, papai Muita logo vai, muita logo vai Eu vai ficando rebolando no galopinho, papai Muita logo vai, muita logo vai Eu vai ficando rebolando no galopinho, papai Muita logo vai, muita logo vai Eu vai ficando rebolando no galopinho, papai Isso é o asloigo pra você A faquejada começou e o paredão tocando A cintinha me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e um copo na boca E o raqueiro cavaloiga decidir quem vai Se tudo é grande, não importa quem me chama A dec anyhow tá culturada no endoscicho Tô na rinha, safadinha, sanagudo, espensado Muz aqui no meu carro direto Muta logo vai, muta logo vai Muta logo vai, muta logo vai Muta logo vai, muta logo vai Muta logo vai Muta logo vai, muta logo vai Muta logo vai, muta logo vai Tua equipe de rebob a luta-tuga na vida de falta Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Atea pra se oitras, gente, se quiser! Yes, sure! Bênue, hein, hein! Tchau, 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 tchau! Amém.